Vai, vai ficar de quarto, vai, vai ficar de lado Vai, vai ficar de quarto, vai, vai ficar de lado Na treta é o seguinte, papo de esculacho Na treta é o seguinte, papo de esculacho Vai, vai ficar de quarto, vai, vai ficar de lado Vai tomar de quarto, vai tomar de lado Vai tomar de quarto, vai, vai tomar de lado Vai tomar de quarto, vai tomar de lado Vai tomar de cão, vai tomar de lado Os amigos não te amam, mente pra você Patrôs e não lança só pra poder te comer Os amigos não te amam, mente pra você Patrôs e não lança só pra poder te comer Na brotou de conjunto da BMW, colocada na cinta Mulher não resiste, essa porra é mesmo Hoje eu tô pro crime, essa porra é mesmo Hoje eu tô pro crime O Serrão tá lotado as piranhas jogando na onda do boldo na barraca VIP Doida pra fuder, o evapor do pó de 20 Doida pra fuder, o evapor do pó de 20 Doida pra fuder, o evapor do pó de 20 Doida pra fuder, o evapor do pó de 20 Soca, 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 mete, 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 mete No baile do Santa Rosa que eu te salvei no boquete Soca, 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 mete, 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 mete No baile do Santa Rosa que eu te salvei no boquete Valeu MCGB, bota o coro pra comer, viado Brasil! Astro de Belo Horizonte é o BL Shake Já não sabe, chefe Toma seu remédio! Tchau! 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 Tchau!